O que eu te vive, posso crer no mar? O que eu te vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos O meu Jesus querido está Deus me enviou 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 Mas ressurgeu e vivo como o Pai está Porque em mim posso te lutar Porque em mim me vou chamar Mas eu entendo, eu sei que a minha vida Está na mão do meu dedão, querido estar Porque em mim posso te lutar A glória em que a morte Enquimarei sentindo a glória Em que a glória em que a glória Porque em mim posso te lutar Porque em mim me vou chamar Mas eu entendo, eu sei que a minha vida Está na mão do meu dedão, querido estar Que em mim posso te lutar Porque em mim temor não há Mas eu pensei, eu sei que a minha vida Está na mão do meu Jesus E eu sei que a minha vida E eu sei que a minha vida E eu sei que a minha vida